Salmo 48, a cidade de Deus, o louvo. Um cântico, Salmo dos Coraitas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus. Nota de ordapé, 1. Sião representa a inexpugnável e eterna cidade de Deus. Versículo 12, versículo 13. Nenhum de seus lados é frágil e suscetível a ataques. Versículo 2, versículo 7, versículo 10, versículo 13. Os Salmos 46 e 47 oferecem uma bela introdução à descrição da cidade do Grande Rei. E eram cantados pelo coral Levítico, em nome de todos os adoradores reunidos no templo. Seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião tem, do lado norte, a cidade do Grande Rei. Nota de ordapé, 2. Embora não seja o cume mais elevado da cordilheira, aqui pertence. Sua relevância vem da presença de Deus. O que o torna o monte mais importante e alto do mundo. Salmos 68, 15 e 16, Isaías 2, 2. A rainha de Sabá expressou com propriedade a admiração que as nações de todo o mundo têm pela cidade de Deus. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Em seus palácios, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Com, torceram-se como a mulher no momento do parto. Fostes como o vento oriental, quando destruí os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus. Deus a preserva, inabalável para sempre. Nota de Odapé 3. Sei lá, pausa. O salmo traz à memória do povo de Deus a destruição das tropas inimigas que se confederaram contra Israel nos dias de Josafá. Segunda crônicas, capítulo 20. Bem como a terrível debandada dos assírios que haviam cercado os muros de Jerusalém nos dias de Ezequiel. Versículo 4 a 7. Segunda reis, capítulo 19, versículo 35, versículo 36. Atos de Deus que confirmaram o que os israelitas já haviam aprendido. Lendo os livros sagrados de Moisés, em hebraico e a Torá. Relatando a misericórdia, a justiça e o poder de Deus que se revela ao mundo. Especialmente por meio da história do seu povo. Versículo 8. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se, o monte de Sião. Exultem a cidade de Judá, por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilai em torno de Sião, contai-lhe as torres. Apreciai suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. Nota de Odapé 4. O salmista leva o povo a meditar sobre a maravilhosa obra salvífica do Senhor. Ao longo da história, segundo a Crônicas, capítulo 32, versículo 21 ao versículo 23. Portanto, o templo é um lugar reservado para o povo ter calma, segurança, paz e instrução bíblica. Afim de ter interpretação para refletir sobre a amplitude e a profundidade da misericórdia e do poder de Deus. Durante os cercos militares, os habitantes de Jerusalém se viam limitados em suas liberdades de ir e vir, infelizmente, como ainda hoje acontece em alguns momentos. Contudo, agora o coro canta e louva a Deus com entusiasmo, pela liberdade de se andar em paz, pela amada cidade que quase perderam. Versículo 12 ao 13. A bondade de Deus para conosco não apenas deve ser celebrada, versículo 1, como também proclamada. Se desejamos que nossos filhos reverenciem a Deus e o conheçam como Pai, devemos alimentar um estilo de vida pessoal que demonstre o quanto o Senhor é precioso de fato para nós, versículo 13. O quanto o Senhor é precioso de fato para nós, versículo 13. É curioso notar que a expressão original e literal, a geração de trás aqui traduzida, por a geração vindoura. É uma expressão idiomática hebraica e uma referência sutil ao ponto cardeal oeste. Este é o Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele é quem nos guiará, mesmo além desta vida. Ele é quem nos guiará, mesmo além desta vida. Nota de Odapé, 5. O salmista encerra esse poema com a bela confissão de fé, cujo texto original em hebraico pode ser assim transliterado. Salmo 23